Eu não aguento mais essa vida, nada está dando certo, a solução é você sonhar, não, a solução é você sonhar, não, a solução é você, não desisti, não desista, tem jeito sim filho, não, 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 tem jeito filho, eu sei, eu já perdi tudo, você é vergonha para sua casa, não filho, porque é suicídio, o diabo é enganador, não acredite nele, e será que é oportunidade para mim? Há oportunidade para você sim, porque eu estou abrindo portas para você, eu vou mostrar que eu sou Deus, para trás da cruz satanás, venha meu filho, Eu vou fazer acontecer na tua vida um milagre, e se você está vivendo situações como essa, ou conhece alguém que está vivendo essa história, saiba que Deus é contigo, O diabo quer que você tire sua vida, te enganando, dizendo que vai ser um alívio, nada disso, o alívio vai ser, você dando a volta por cima, e mostrando a todos, que você é alguém que Deus escolheu para vencer, Deus está abençoando você e sua casa agora, repreendendo todo o espírito de depressão sobre a tua história, compartilhe, mande para alguém, esse vídeo que vai salvar vidas, Deus está abençoado, Deus está abençoado, mas o que você está abençoando você e sua casa agora, isso está abençoando você,